E agora comprar videogame está bem mais barato, bem mais acessível. Isso acontece porque o capitão Bolsonaro anunciou uma redução na alíquota de IPI para o setor de games. Então agora comprar videogames como Playstation 5, Xbox e outros vai ficar então muito melhor, muito mais acessível. Olha lá Pé de Pano, o capitão Bolsonaro anunciou a redução dos videogames dentro de uma aeronave. O capitão piloto até caça, ele é muito bom. Legal esse jatinho né Pé de Pano, da Força Aérea Brasileira. Forte abraço. E claro né, o capitão Bolsonaro já aproveitou a redução de games aí para poder também curtir o seu videogame. Nesta foto podemos ver ele ali com uma arma virtual, atirando em todo mundo. A mídia podre vai falar que o Bolsonaro incentiva a violência porque está armado. O capitão do exército está aqui. Eu não duvido nada. Vagabundo, bandido, é tratado com firmeza. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Agora a pergunta que não quer calar. Será que a esquerdalha vai querer pagar mais caro os videogames só porque foi o capitão Bolsonaro que abaixou o imposto Pé de Pano? Na sequência da postagem podemos ver ali o que o capitão Bolsonaro disse. Redução de IPI para videogames. De 40% para 30% consoles e máquinas de jogos. Aí na sequência, de 32% para 22% de partes e acessórios dos consoles e das máquinas de jogos de vídeos cujas imagens são reproduzidas em uma tela. E também de 16% para 6% máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada portáteis ou não e suas partes. E eu quero comprar um Playstation, um Xbox e jogar online junto com o capitão. Vai jogar online Pé de Pano com o capitão? Olha, eu também quero jogar online em Pé de Pano. Esse controle aqui vai ser meu e o seu a gente vai comprar porque agora está muito mais barato. O capitão Bolsonaro é excelente. Sim, o capitão Bolsonaro ele é muito bom. Acho que eu estou ficando velho. E claro né, as pessoas também gostaram bastante da notícia. O Mário Frias Oficial disse, notícia maravilhosa, parabéns por mais esse avanço presidente. Vamos deixar o like aqui para o capitão, ele merece muito. E o João Matheus parece concordar com o Pé de Pano e disse o seguinte, quem for de esquerda, não compre hein. Então é isso pessoal. O capitão Bolsonaro anunciou uma redução da líquida de IPI para o setor de games. Agora é só esperar a esquerdalha falar que quer pagar mais caro. Eu particularmente gostei bastante da medida do capitão. Mais um acerto. Mas eu gostaria que você que assistiu este vídeo, deixasse a sua opinião embaixo. Deixa aí embaixo que eu quero saber hein. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Hashtag fechados com Bolsonaro até 2026. Isso eu não vou admitir. Verdade, até 2026. Muito obrigado. Forte abraço. Forte abraço.